Mudando de assunto, aconteceu o primeiro e único eclipse lunar do ano no final da noite de ontem, início da madrugada de hoje. O fenômeno astronômico sempre costuma atrair a atenção das pessoas e a gente recebeu alguns registros aí. Vamos conferir. Para quem tentou acompanhar o fenômeno, aqui na Rainha da Barborema, não deu muita sorte, a visibilidade não foi boa aqui na cidade de Campina Grande. O templo nublado não ajudou. Aí são a Campina Grande e em outras cidades, uma comparação. E foi por conta da baixa visibilidade aqui em Campina Grande que o fotógrafo Leitson Jackson decidiu sair da cidade para conseguir fazer essas belas imagens de outro ponto. Ele está aqui no estúdio conosco, as belas imagens que você está vendo aí, para a gente conversar. Ele vai falar agora de onde conseguiu capturar essas imagens, enfim. Leitson, bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia para todos que estão assistindo. Realmente, Campina deixou a desejar nessa eclipse, né? Imagina, vocês ficam naquela expectativa, né? Quer dizer, daqui de Campina não tinha como mostrar. Daqui de Campina, algumas pessoas viram em algum momento específico, muito rápido. Mas assim, estava todo mundo na expectativa, né? Eu, por exemplo, já tinha montado todo o setup e fazer uma live, né? Para o pessoal ver a lua de perto. Olha que coisa majestosa. Então, o pessoal ia ver essas crateras, tudo de pertinho, né? Porém, começou a chover justamente no início, né? Parece que foi combinado, né? E aí, quando se aproximou do ápice, que foi por volta de uma hora da manhã, eu decidi sair de Campina para arriscar em algum outro ponto, né? Em cidades circunvizinhas para ver se eu conseguia fazer esse registro e, graças a Deus... E aí, o que aconteceu? Você foi para onde? Ah, rapaz, primeiro eu fui rodar a cidade para ver se não tinha algum outro ponto sem chover ou com pouca neblina, né? Mas aí foi impossível e aí eu segui destino a queimadas. Um seguidor disse, Leidson, aqui só está nublado, mas dá para ver. E aí, eu fui sentindo a queimadas. Cheguei lá, estava chovendo também, mas aí foi passando, passando. E entre queimadas e Barra de Santana, eu consegui encontrar uma brecha lá no céu e, por volta de quatro minutos, foi a brechinha e eu consegui registrar. Mais ou menos que hora? Era por volta de 1h22, 1h22min da madrugada. E essa aqui é a base do seu equipamento? Essa aqui é a câmera que eu fotografei, mas não é a lente, né? Porque a lente é uma lente bem maior. Inclusive, ela levou um pouquinho de chuva e eu deixei ela lá, né? É, ele tem tanto, é tão precioso para ele que ele diz, não vou trazer a bichinha, não, ela tomou chuva, está no sol e tal. Tomou chuva, deixar ela secar um pouquinho, né? Na verdade, eu me molhei todo, né? Porque não estava chovendo e eu fui de moto. E aí, eu não esperava que ia cair uma chuva tão forte. E aí, acabei me molhando, molhando um pouco dos equipamentos. Mas, deu certo, a foto deu certo. Deu certo, muito certo. Aliás, belíssimo, né? Belíssimo. Isso é foto mesmo? É foto mesmo. E, no caso... Tem hora que você pensa que é um... É, um desenho, né? Mas, por isso... É, exato. Impressionante você entender que isso é uma fotografia. Por isso que eu fiz o vídeo, porque muita gente às vezes acha, não, será que é montagem? Mas aí, por isso que eu geralmente faço o vídeo e ia fazer a live dos bastidores, né? Porque muita gente tem dúvida de como é feita a foto. Então, eu vou mostrando, vou ensinando também para quem gostar. O local foi em cima de uma serra, não? Foi... Foi na beira da pista. Na beira da pista? Na beira da pista. inclusive a polícia passou bem na hora acho que a polícia disse, rapaz, o que é que esse rapaz tá fazendo na velha da pista sozinho a 1h30 da manhã imagina se arriscando inclusive, porque é um risco é verdade, é um risco mas assim, você tava sozinho eu convidei um amigo meu, mas ele decidiu não ir, né, tava no conforto do celular, e assim, é um batalhão de pessoas que fica na expectativa pra ver uma foto minha qual a sensação de viver esse momento de fotografar a sensação é linda de você ver a olho nu e de você fotografar é melhor ainda porque você eterniza aquele momento então você poder compartilhar com as pessoas com você que tá me vendo o que eu vi não tem preço, e quando as pessoas reagem, você pode olhar na rede social, tá bombando lá a galera que dormiu, que não conseguiu ver e vê esse fenômeno você já teve outras experiências do tipo antes? já tive várias experiências, como por exemplo na erupção do vulcão na ilha de Tonga, na África que todo o céu ficou vermelho então eu consegui fazer esse registro bem cedinho, de 5 e 10 de amanhã ali perto do Açúdo Velho, por ali? no Açúdo Velho repercutiu bastante, acho que saiu inclusive aqui as imagens, né e aí todo mundo viu e assim, é maravilhoso poder presenciar essas coisas de Deus isso mesmo testemunhar com os olhos e com a câmera muito obrigado agradeço a gente tem que lhe agradecer também por imagens tão bonitas, né por nos trazer situações tão bacanas como essa que a gente sabe que não é pra todo mundo não e o agradecimento maior é Deus, né por criar coisas tão belas e a gente só faz fotografar muito bem nosso dever é muito simples o dele foi o maior é, é verdade Leidson Jackson você é aqui de Campina mesmo? sou nascido e criado em Campina Grande pois é, na raia da borbolema para o mundo é verdade só falta ser o Zé Pinheiro que disse o Zé Pinheiro é, eu moro pra perto Nova Brasília tá vendo? Zona Leste Zona Leste meu amigo muito obrigado precisando de estar à exposição e obrigado a todos que estão compartilhando e comentando tá lá acesse o Instagram a Lua, Eclipse e várias outras fotos muito bem pousando também para as lentes de Saulo do nosso Saulo Pacheco das redes sociais da Reliita muito bem muito bem